Ele foi assassinado, afancado. E a pessoa que deu as marteladas era uma pessoa forte. Uma pequena cidade do interior, envolvida por um mistério. E o senhor suspeita de quem? Tente desvendar o caso do martelo com Lima Duarte, Guilherme Pontes, Everton de Castro e Iara Lins. Caso especial, excepcionalmente amanhã, nove e meia da noite. Globo e você, tudo a ver.